Reta final da festa de São Sebastião de Parelhas, o nosso programa Conexão R.M. Está aqui, daqui ao lado do adversariante do dia, o prefeito Francisco, nesse dia de hoje, dia 18 de janeiro de 2016. Prefeito, parabéns, é festa sua e festa de São Sebastião. É verdade, é com muita alegria que nessa data 18, noite dos caminhoneiros, todos os anos eu estou tendo a honra, durante esses 47 anos de vida, de comemorar o meu aniversário durante as festividades do nosso padroeiro São Sebastião. E nessa reta final, prefeito, é mais uma marca de sucesso, graças a toda a equipe. É verdade, tudo isso é um trabalho coletivo, um trabalho que se faz junto com toda uma equipe, onde nós nos esforçamos ao máximo, junto com o nosso ex-prefeito Zezinho, com o nosso secretário do Turismo, da Cultura e do Esporte, secretário Ulisses, todos os demais secretários, todos os colaboradores da Prefeitura, para que possamos ter essa belíssima festa do nosso padroeiro. Prefeito, o senhor deixa a última festa na sua administração, uma festa de paz, alegria e o melhor, uma festa de chuva. É, até agora, graças a Deus, uma festa marcada pela tranquilidade, pela paz, e como você pode presenciar nesses últimos dias, graças a Deus, o município sendo empanhado pelas chuvas que tanto são necessárias aqui para a nossa região. Parabéns, prefeito, voltaremos ao conversar do encerramento da festa. Mais uma vez, parabéns ao prefeito de Parelhas, aqui o Francisco, aniversário de hoje, muitas felicidades. Muito obrigado e muito obrigado também pela cobertura que vocês fazem da festa do nosso padroeiro. Um reunião da festa de São Sebastião de Parelhas.